Fala galera, aqui quem fala é o Dividro, eu não trouxe um vídeo de ofício pra vocês galera, se não se inscreve no canal já se inscreve aí mano, acho que deixa seu like, seu like é importante ajudar demais o canal, rapaziada, primeiro recadinho aí mano, tô fazendo live na Twitch tá velho, quem quiser me acompanhar aí mano, link tá na descrição, essa moral pro Dividrão aí tá rapaziada, você que tá assistindo falta minha aqui no YouTube, eu tô fazendo live lá praticamente todos os dias, Beleza? O que que acontece rapaziada? Ontem, quarta-feira né mano, é dia de dar mais responder algumas perguntas do pessoal né velho, tudo mais, postei um vídeo também aí falando sobre que tá rolando um evento, aí onde você joga cop, você pode tá ganhando aí até armar gold, tá ligado? Você vai ganhar o arbox da army, você pode ganhar armar gold, se você não viu o vídeo ainda, o vídeo tá no canal, só você entrar no canal aí e ver o vídeo aí ó, Tá aqui o vídeo que eu postei ontem, tá ligado? Duas armadas graças, se você não assistiu, é só assistir, e o que que acontece? Ontem rapaziada, a Vi né mano, é moleque que cuida da comunidade e tudo mais, ela começou a responder algumas perguntas, beleza mano? E o que que acontece? E o que que acontece? Nessas algumas perguntas, eu separei duas, pra falar com vocês, uma, que é o mesmo papo de migração de sempre, porém, o pessoal sempre se anima né velho, quando o pessoal toca na migração, o pessoal sempre se anima velho, rolou isso daqui é o seguinte ó, o cara perguntou pra ele, deixa eu fechar meu... Um bagulho aqui ó, o que está acontecendo com a Level Up e My.com? O negócio será assinado em breve? Não sou do Brasil, mas é a primeira vez em 7 anos que vejo uma possibilidade real de ter um servidor SA, E se o acordo com a Level Up trazer a atualização de novo, nunca teremos servidor SA no Airface Internacional? As negociações, aí a Vi respondeu, as negociações com a Level Up visam unir os jogadores do Airface Internacional e o Airface Brasil, o que significa disponibilizar um servidor SA para todos, não podemos dar novidade do detalhe sobre a situação no momento, fique por dentro, ou seja, vai ter um servidor no Brasil, mais disponível pra toda a América do Sul, porém galera, o que que acontece? Eu sempre falei isso com vocês, tá ligado? Nunca, nunca não falei nada sobre isso, sempre a mesma coisa, tá ligado? Sempre o mesmo papo, não posso falar e tudo mais, porém, entretanto, todavia né mano, tem gente que não acredita, mas quem tá falando é a mulher que cuida da parceria, é a Vi, é a mulher que cuida da comunidade, tá ligado? Ela cuida da comunidade, ela sempre tá respondendo aí, beleza rapaziada? E outra coisa também galera, temos horas e data marcada aí, pra corrigir esses problemas aí rapaziada, o fascina né mano, o fascinado aí, ele é um sub meu aqui na Twitch também, se você também quiser me dar sub, fique à vontade aí na Twitch, o link tá na descrição, já falei pra vocês, Se vocês tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video, tem como vocês me darem sub de graça, beleza rapaziada? Então, fiquem à vontade aí também mano, vai concorrer algumas coisas, sorteios que eu faço lá pro YouTube e tudo mais. Os servidores daniais tão cheios de atraso, você parece completamente ininteressado, mano, aquele eu comeu o cu da mãe, tá velho, o fascinado botou no cu da mãe aqui. My Game, você tem algum problema conosco? Porque apenas a opinião e os problemas do Russo são levados em consideração, como você planeja atrair e manter os jogadores com essa negligência? A sensação é que você não se importa conosco, isso aqui é nosso dinheiro. Aí a Vi mano, toda calminha, toda bonitinha, toda fofinha, respondeu. Sentimos profundamente pelos problemas de longo prazo com o servidor DNA, nosso objetivo é instalar a correção na próxima atualização, ou seja, a próxima atualização tá prevista para quarta-feira que vem, beleza rapaziada? A próxima atualização tá prevista, prevista, beleza rapaziada? Prevista para quarta-feira que vem, onde vai ter o novo Battle Pass, né mano? Onde terão um monte de coisa, então fiquem ligados aí rapaziada, vamos testar aí assim que lançar, esperar eles lançarem no site também, tudo bonitinho, tudo legal. E é isso rapaziada, é isso que eu tinha que falar pra vocês aí, se você não assistiu esse vídeo aí, assiste aí ainda, beleza mano? Duas armas de gold aí de graça aí, se vocês tiverem sorte, tem esses papos aí de imigração como sempre, tem correção ao erro aí né mano? Pra quem não sabe, no NA algumas salas ficam bugadas, você não consegue se movimentar direito, beleza? Era sobre isso que ele tava falando, esse negócio de servidor. Só o NA tem problema, na Europa não tem, na Rússia não tem, só no NA que tá com esse problema. Enfim, o vídeo é esse rapaziada, espero que vocês tenham curtido, se vocês puderem deixar o like aí pra ajudar, tamo junto. Beijo do gordo pra vocês, valeu, falou e fui!